O sentimento é de gratidão. Muita gente me deu apoio, pessoas até fora do Brasil, em orações. A Juliana conta que não presenciou o acidente, mas ficou em choque quando foi avisada. Eu tinha visto ela cinco minutos antes do acidente. Eu não queria acreditar. Eu fui a última pessoa a chegar lá, porque eu estava bem no fundo e o pessoal estava na frente, na mesa lá, sentado e teve algumas pessoas que presenciaram o acidente. Então, assim, eu acho que Deus sabe de todas as coisas. Não permitiu eu ver, porque eu não sei nem o que teria acontecido. O jovem que atropelou Beatriz se apresentou na delegacia e vai responder em liberdade pelos crimes de lesão corporal e omissão de socorro, já que ele não ficou no local do acidente para ajudar a vítima. De acordo com a mãe da menina, o rapaz não disponibilizou nenhum tipo de ajuda à família ou à criança, que ficou mais de um mês internada. Como que foram esses dias para vocês lá dentro? Como que a Beatriz reagia lá dentro? Então, na UTI, ela estava sedada, né? Então, assim, até os médicos falaram que não precisava nem de estar acompanhando, né? Porque ela não estaria vendo nem nada, mas eu não quis sair de perto dela. Eu fiquei três dias sem comer, sem dormir, sabe? Aí as médicas, as enfermeiras falaram para mim, vai para casa, se cuida, porque ela vai precisar de você quando sair daqui. Agora em casa, Beatriz segue precisando de cuidados. Essa cadeira de roda, ela foi alugada, né? A mensalidade dela é 200 reais. Ela estaria precisando da cadeira, cadeira de banho, né? E a medicação dela ainda está complicada, né? De estar encontrando essa medicação. Mas aí o resto nós, né? Vamos. Vamos dar um jeito. Agora eu quero, Sidney, vira a câmera aqui para a Beatriz, que está toda linda. Juliana, a Beatriz, ela ainda não está falando, mas é por conta do tubo, né? Da garganta, não é nenhuma sequela do acidente. Isso, isso, isso. Como que está a Beatriz hoje? Me conta aqui, porque eu estou vendo que está toda linda, toda vaidosa. De esmalte rosa, toda sorridente, que ela passou gloss para ficar mais linda ainda. Como que está a Beatriz hoje? Ela tem que fazer fisioterapia. Os médicos falaram a respeito das sequelas que ela pode ter? Então, até os médicos não sabem qual sequela que vai ter, né? E se não vai ter, mas eu creio em nome de Jesus que ela não vai ter sequela nenhuma. É assim, ela vai precisar da fono, o neuropediatra e a fisioterapeuta. Beatriz, que completou nove anos de vida durante o período de internação, é só alegria por estar de volta junto à família. A Beatriz, né, ela não está falando, mas claro que me escuta super bem. Faz um joinha para mim, Beatriz. Você está bem? Aí o joinha, olha, está doida para voltar a brincar, a brincar com suas coleguinhas, né, Beatriz? Né? É, toda linda, toda sorridente, cabelão está lindo, está maravilhosa. A gente vê que realmente a mãe cuida, a mãe se dedica, porque eu acho que desde o dia 14, Juliana se esqueceu e se dedicou completamente ainda mais à Beatriz, né? Exatamente. Então, assim, ela tem dois aniversários, né? O de nascimento e do renascimento dela. E aí E aí